Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou de volta com o nosso NBA2K18. Estou aqui pra nossa segunda temporada do nosso MyCareer. E é o seguinte, nosso MyCareer, né? É o seguinte, cara. Tomei uma decisão que agradou a maioria, tenho certeza. Desagradou algumas pessoas, mas é normal, né? Qualquer decisão que eu tomasse pra nossa carreira, eu teria a mesma reação. Então, somos o novo jogador do Boston Celtics. Pra começo de conversa, vamos dar uma olhada no nosso time, certo? Kai Irving, nosso titular na armação. Anthony Keane na posição 2. Gordon Hayward na posição 3. Olha, contrataram o Trevor Booker, rapaz. Trevor Booker na posição 4. Al Horford na posição 5. Nosso sexto homem é o Jason Tatum com 81 de over, olha só. Marcos Smart, Jalen Brown, Morris, Andrew Harrison, olha aí, ó. Troy Daniels, Gabuseli, Nader. É, tá faltando aqui... Eu só sinto falta do Rosier, né? Mas de resto, acho que o time tá completo. Bom, é o seguinte, esse é o nosso time, então. Eu já falei um pouco disso até no vídeo do MyPark, né? É, eu sei quando a gente acha que, porra, time forte pra caraca, não sei o quê. Mano, tem um desafio aqui de fazer todo mundo jogar, tá ligado? Em um time fraco como era o Lakers, era normal fazer 40 pontos por jogo, tá ligado? Mas aqui, no Celtics, eu vou ter que fazer o time jogar, vou ter que deixar o time jogar. É mais complicado do que parece. Então, é o seguinte, esse é o nosso time. Vamos dar uma olhada, vamos mostrar pra vocês aqui. Ah, não. Não. Aqui? Também não. Aqui, ó. Ah, é aqui? É. O último campeão foi o Golden State, venceu o Austin Wizards nas finais, ó. 4x0. Stephen Curry foi o MVP das finais. Ah, Curry liderou em pontos. Mas o quê aqui em relação ao outside? É, não tem nada pra mim, não. Eu quero mostrar pra vocês aqui agora, já que a gente já viu o nosso time, Vamos dar uma olhada bem rápida mesmo, nos times da NBA, olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui nos Clippers, né? Com o Beverly aí, o Gallinari, o Griffin. Ver se os times mudaram. Olha o OJL que tem era do Celtics, né? Tá aí no Memphis. Mas o quê? Dwayne Wade? Olha o Dwayne Wade, cara. Lá no Memphis. Olha o meu fã da massa. Olha o Atlanta. Miami. Miami. Miami não mudou muito, né? Ah, tem um Benz aqui também, que também era do Celtics, né? Ah, mas o quê? Ornett. Zornett. Ah, Salinger. Utah. Tony Bradley. Tony Parker no Utah, olha isso, cara. Ah, Beasley. Mas nada, né? Sacramento. New York Knicks. New York Knicks. Dallas. Brooklyn. Ah, os times não mudaram tanto assim, né, cara? Millsup. Ah, o Denver era um time que eu tava pensando em ir, né? Deadmond. Hill. Mudie e Hernan Gomes. Oladipo aqui no Pacers. Tobias? Ah, não. Teodor Harris. Esse aqui era o Tobias Harris, cara. New Orleans. Pistons. Toronto. Toronto também era um time que eu tava pensando muito em ir. Houston. São Antônio. São Antônio. São Antônio perdeu o Tony Parker, né? Pegaram o Rick Rubio. O DJ Reddick. Peraí. Esse cara aqui é brasileiro, velho. A Dilson Andrade? Deixa eu ver aqui. Ah, sabia. Veio do draft aí, ó. A Dilson Andrade? Com certeza era Brazuca, né? Phoenix. Oklahoma. Deixa eu ver o Oklahoma aqui. Olha o Rozier tá aqui no Oklahoma. Minnesota. Timberwolves. Portland. Golden State. Deixa eu ver o Golden State. McLemore. Kevin Durant tá aqui. Zeller. Green. Thompson. E Godala. Não mudou muito não, né? Wizard. Philadelphia. Milwaukee. Chicago. Cleveland. Deixa eu ver o Cleveland. LeBron. Aí Zé tá aqui. Olha, o Rondo foi lá pro Cavs, ó. Tá vendo? O Rondo não ficou nos Pelicans, viu? Vocês pediram por aí pros Pelicans, ó. Bom. É isso. Agora é o seguinte. Vamos pra nossa estreia na NBA, né? Eu vou aqui... Ou faça um treino antes da gente ir... Não, né? Não. Vamos direto pra nossa estreia. Quando a estreia vai ser fora de casa contra o Detroit, eu vou pular esse jogo. E aí nós vamos fazer nossa estreia no TD Garden dentro da casa dos Celtics, beleza? Vamos lá. É isso. Vamos pra nossa estreia então no TD Garden com a camisa do Boston Celtics, enfrentando o Miami Heat no nosso primeiro jogo com um novo time, né? Na nossa nova temporada. Boston Celtics e Miami Heat, jogo aí pela temporada regular da NBA. Então agora é o oficial. Vamos enfrentar o Miami Heat no nosso primeiro jogo dentro de casa, né? Já posso chamar de casa aí o time do Kai Irving, Gordon Hayward, Jason Tatum, Al Hallford, Jalen Brown. É um time aí bastante forte e bastante já bem treinado pelo Brad Stevens, que é o nosso treinador. Então tá aí o time do Miami Heat. Eu estou bastante nervoso, cara. Não parece. Mas eu tô tentando não demonstrar meu nervosismo em jogar pelo Celtics, né? Todo mundo sabe, é o meu time de coração aí, desde 2009, que eu acompanho a NBA. Então é um time que realmente eu tenho que jogar muito bem. Eu tenho que fazer parte do sistema. Tá aí o Kai Irving, ó. Começando o jogo, fazendo ali aquele aquecimento com o menino a car. Jason Tatum, titular também, na posição 4, junto com o Gordon Hayward. Brad Stevens com um time bastante ofensivo, né? O Hallford aí vai pro jump. Primeira bola, primeiro jogo no TD Garden. A gente nunca esquece, cara. Nunca esquece. A bola vai subir pra mais um jogão da NBA. Vamos lá. Meu desafio é jogar coletivamente, né, cara? Tentar jogar aí dentro do sistema ofensivo do Celtics. Não, 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 não. Peguei. Hum, passou dessa vez, hein? Marcação. 6x2. A gente não começou muito bem o jogo, não. Lembrar vocês que eu jogo com 10 minutos de jogo, né, por quarto. Depois eu acho que eu vou até aumentar pra 12. Olha o Watside, cara. Cheguei. Rebote aí. Boa, Ray. Vamos embora. Isso, acelera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu vou dentro. Será que eu vou dentro? Eu vou... Vai. Vai. Não. Olha o... Isso, garoto. Isso, solta o nosso moleque. Mais dois. 10x4. A gente só fez 4 pontos. Opa, pirulito roubado. Vamos embora, vamos embora. Irving, vai. Olha o Kai Irving. Assistência pra ele. Tentar jogar dentro do sistema do Celtics aqui não vai ser uma parada. Oh, por baixo. Vamos por baixo. Vamos por baixo. Vamos por baixo. Os primeiros dois pontos com a camisa do Boston. Boa, garoto. Vamos embora. Tentei aqui arremessar duas bolas de 3 pontos. A bola não caiu, cara. As duas. Oh, marcado pelo teito. Ah, rebote ofensivo. Não, time. É, o Celtics tem esse problema de rebote ofensivo, né, cara? Começamos muito mal. 19x8. Chega nele. Boa. Boa, Brown. Vamos embora. Isso, acelerou. Vamos embora, vamos embora. Não, não, não. Vai. Olha o Booker. Booker e o Booker que foi contratação pra essa temporada, né? Bom, agora que o Irving tá no banco, né? Eu vou comandar o time aqui. Opa. Dei uma forçadinha aqui de leves. Mais dois pontos pro garoto AK. Vamos embora. Vamos dentro. Vamos dentro. Vamos dentro. Vamos dentro. Isso, garoto. Isso, com a humanidade do banco, a gente vai jogar bem. O outside já com 21 pontos, hein? Nossa estreia. Oh, oh. Passei. Vai. Ao Hawford. Média distância ao Hawford. Nunca critiquei. A gente tá perdendo aqui por mais de 20 pro Miami Heat, hein? Parei de ver aqui, ó. Calma, Irving. Não, Irving. Não força não, Irving. Boa, garoto. Rebote. Boa. Vamos embora. Isso. Hawford. Vamos, Hawford. Devolve, devolve. Irving. Vai dentro, Irving. Cai, Irving. Rebote meu aqui. Calma, vai. Olha o Morris. Pra três. Muita calma. Whiteside. Marca-se. Cheguei. Ai, chorou e caiu. Eu não acredito nisso. Hawford. Hawford não tá conseguindo para o Whiteside, cara. Eu não tô surpreso. Hawford não tá conseguindo para o Whiteside. Não, 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 não. Peguei. Bloqueado aqui, não. Calma, calma. Boa. First team. First team all defense. Lateral bola. 63 a 44. Continua os 20 pontos de vantagem aqui do Miami. Vou dentro, vou dentro, vou dentro, vou dentro. Crava. A primeira enterrada com a camisa do Boston. Foi dentro. A gente não tá conseguindo diminuir a vantagem dos caras, velho. O time, é claro, eu vou ter que me acostumar ainda a jogar aqui com o Celtics, né, cara? Não é uma coisa tão fácil de fazer. Eu já tinha falado que jogar coletivamente é mais difícil do que você jogar forçando 40 pontos todo jogo, né? Isso parece uma coisa difícil de acreditar, mas é verdade. Olha o Irving. Vamos, Irving. Espera, espera. Isso, cara. Vamos pra três? Pra três! A primeira bola de três aqui com a camisa do Celtics. Irving vem trazendo o time. Calma, 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 calma. Cheguei aqui. Dei a volta. Isso, vamos pra três? Pra três! Vamos, Ralford. Vamos, Ralford. Não, Ralford. Pra onde, velho? Calma, já fui. Clause over. Vamos, Irving. Da zona morta. Pra três! O time conseguiu tirar vantagem aqui. Agora já são de 12 pontos só a vantagem do hit. Vamos, Irving. Pra três! Estamos correndo atrás do placar. Ralford. Parar de cima da marca aqui, vem Ralford. Isso. Vou dar a volta. Vamos embora. Vai, Ralford. Ai, arremessa, velho. Olha o passe no Irving. Pra três! Irving pegou fogo do nada, hein? Dá um fire, garoto. Vem. Olha o Jalen Brown. Ai, deu ar. Rebote. Vem. Vamos pra três. Pra três! Oito pontos é a vantagem do Miami Heat. Conseguimos tirar a vantagem que era de 20. O time jogou muito bem aí no terceiro quarto. O Kai Irving, cara, conseguiu. Começou a acertar tudo. Johnson. Johnson. Foi pro giro. Marcação no... Ai, Smart. Não, Smart. Ai, não deixa o cara passar, não, velho. Oitenta e quatro a setenta e oito. Finalzinho aí do terceiro quarto. Vambora. Hayward. Vem comigo. Ai, não, 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 não. Vai, Hayward. Hayward! Gordon Hayward no estouro do relógio. Foi bola pra três ou pra dois? Acho que ele tava em cima da linha, hein? No estouro do relógio. Vamos ver o review. Ah, essa bola foi boa. Essa bola foi boa assistência pra ele. Gordon Hayward no estouro do relógio. Só começando os trabalhos aqui no Boston, né? Olha aí o Brad Stevens. Ah, tá mais ou menos, né? Então tá bom. Valeu? Valeram os pontos? Acho que sim, né? Confirmaram? Confirmaram, então. Foi bola pra dois pontos, né? Ele tava em cima da linha. Gordon Hayward, oitenta e quatro a oitenta aí. No final do terceiro quarto, conseguimos tirar uma vantagem que era de vinte pontos. Até eu me acostumar com esse time do Celtics, né, cara? Vai ser assim mesmo. Me acostumar, jogar coletivamente, fazer todo mundo pontuar. Não vai ser de um dia pra noite, não, cara. Então o jogo tá bom, o jogo tá bom. Vambora, Marcos Smart. Vou voltar. Faz a parede de mãos. Isso, voltei. Não, 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 não. Eu vou dentro lá. Eu vou dentro lá. No giro, vambora. Caiu. Caiu no jump. Vamos buscar esse resultado. Caiu, Irving. Chorou e caiu primeiro. Dezenove pontos já pro Kai Irving. Vinte pontos. Taito na marcação. Pega aí, Taito. Segura ele, moleque. Segura ele, meu moleque. Isso. Excelente rebote. Vem comigo. Isso. Vem, Irving. Cola, Irving. Cola, Irving. Vai. Oh, oh. Pra três. Se liga na jogada. A jogada defensiva do Taito foi sensacional. E olha esse passe, ó. Esse passe pro Irving. Vai. Cai, Irving. Bola pra três pontos. Rolento. Sai. Forcei a jogada. O menino forçante está de volta pra empatar o jogo 91 a 91. Oh, forte. Vai. Hayward, não. Ai. Agora volta, agora volta, agora volta. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Ai, deixei o cara sozinho. Cheguei. Ai, deixei sozinho. Me empolguei na marcação. 97 a 91. A gente conseguiu empatar o jogo, mas a gente perdeu de novo a mão aqui. Vamos, Irving. Boa, Cai. Boa. 97. Calma. Não, não, não. Olha, individual. Vai dentro, garoto. Vai dentro. Vem comigo. Isso. Pra três. Pra três. 101 a 96. A gente não consegue virar o jogo, cara. De novo. Irving ali. No isolation. No isolation. Mais dois pontos. Marcação. 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 101 a 98. A gente tem que evitar esse ponto. Opa. Pirulito roubado. Vambora. Vambora. Vamos dentro. Vamos dentro. Vem, Irving. Vem, Irving. Vai, garoto. Oh. Ele foi pra cravada. Eu não acredito nisso. Onde está o seu Deus? Caione foi pra enterrado. Olha o passo. Se liga nessa dupla que vai surgindo em Boston, hein? Oh. Mas ouve. Segura, segura, segura. Cola comigo. Vem. Vou passar lá. Vou passar lá. Vou passar lá. Pode vir comigo. Pode vir. Vambora. Jump A. Boa, garoto. Mais dois pontos pra ele. Tá por um, hein? Tá por um. 25 a 102. O time do Miami não erra, velho. Ai, Irving. Deu aquela forçadinha. Faltando dois minutos. Olha o John Waiter. Ai, não. Jalen Brown. Ai, deixou o cara imensar sozinho. Isso, Tatum. Vem aqui. Não? Dei a volta. Também não? Beleza. Vambora. Opa. Olha o passe do garoto. Se liga. Nossa, ele não caiu, hein? Boa, garoto. Passe no Irving. Isso. Boa. Calma, calma, calma que eu vou dentro lá. Eu vou dentro lá. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora do menino fogo. Deixa eu aparecer. Lá por baixo. Já é a marca registrada do garoto, né? Agora tá com ele. Ao lado dele. Brown, Brown. Não, Brown. Solta isso. Diz um Tatum. Média de distância. Ah, rebote. Boa. Boa, Hallford. Boa. Ah, o Hallford tava lá pra confirmar. Mais dois pontos. 110 a 108. Os caras têm que errar agora. Têm que errar agora. Não, não. Fiquei... Ai, Hallford. Demorou um ano na cobertura. Tem que ser uma bola de três. Tem que ser uma bola de três. Vamos, Hallford. Vamos, Hallford. Vem comigo, Hallford. Vai. Não, Hallford. Vai dentro. Não, Hallford. Não, 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 não. Era pra ter ido na bandeja. 114 a 108. Agora, faltando 8 segundos. Complicou, né, velho? Parede aqui. Me solta, velho. Não consegui sair, não. Vambora, Brown. Tatum. 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 Ficando a uma posse. A uma posse. Errou o primeiro. Errou o primeiro. 114 a 111. Tem que errar agora. Errou. Pede tempo. Pede tempo. Não, animal. Quase que ele acertou ainda. Ah, era pra ter pedido tempo com um segundo no relógio, velho. Será que essa posse é nossa ainda? É nossa. Ah, velho. Eu não acredito. Ah, 0.7 não dá pra fazer nada, mano. Não dá pra fazer nada, velho. Vem. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Ah. Primeira derrota aqui com o Celtics na nossa temporada. Cara, eu não acredito nisso. O time jogou bem pra caramba no segundo tempo. Dando uma olhada aqui na box score, olha só. Kai Irving e o Anthony Kenny combinaram pra 60. 31 pontos. Olha essa dupla, cara. 31 pro Irving, 30 pro Kenny. Agora o meu desafio, vocês já sabem, é fazer também o Hawford jogar, fazer também o Gordon Hayward jogar, o Dayton, o Brown, fazer todo mundo jogar e não pontuar tanto, né, cara? Mas a gente, eu senti que a gente tava numa sintonia ali no terceiro e no quarto quarto ali com o Kai Irving, né? E, cara, conseguimos encaixar no jogo, tiramos uma vantagem que era de 20, mas o time simplesmente não conseguiu entrar no jogo. Olha o Gordon Hayward, cara. 1 de 5, cara. Que isso, velho? Já tinham me avisado, inclusive, que o Gordon Hayward fica ruim quando você vai pro Celtics, né? Eu não sei quem me avisou isso, eu acho que foi no Twitter até que falaram isso pra mim. Mas, cara, vamos tentar fazer os caras jogarem. Olha o Dylan Brown, 0-3, 0-1. Impossível assim, velho. A 2K não vai... É que eu sempre falo, né? Quem me acompanha algum tempo sabe disso. A 2K não vai permitir que todos do time joguem bem, cara. Mesmo vocês sabendo que é muito provável que o time jogue bem, ali, jogue pelo menos mediano, a 2K não vai permitir que todo mundo jogue em alto nível, né, cara? Senão não tem como, não tem competição, não é verdade? Então é isso, cara. Eu vou tentar fazer todo mundo jogar na medida do possível aí, mas todo jogo é provável que alguém vá mal. Seja o Irving, seja o Hofford, seja o Hale, seja o Tatum, o Brown. Alguém vai mal, né? Um ou dois jogadores vão mal todo jogo e isso com certeza vai acontecer. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui na nossa estreia, então, com o Boston Sáticos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. O que é que vocês acharam dessa nova dupla, hein? 61 pontos combinado pros dois. Vou ficando por aqui. Valeu. E fui! Chris Webber, e David Aldridge. Esse é o Kevin Harlan, agradecendo vocês, por assistir a The NBA. Presente por 2K Sports. So long e good night, everyone. 1 e good night, pessoal. Obrigado.